Teus sinais, me confundem na cabeça, os pés, mas por dentro eu te devolvo Teu olhar, não me deslizar, quem tu és, mesmo assim eu te devolvo Te demoraria, qualquer preço, onde te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio Teu olhar, não me deslizar, quem tu és, mesmo assim eu te devolvo Há dois dias que vai morrer, sem saber de te julgado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar, devorar você